Sejam bem-vindos ao canal Jaque e Aquino de Moto e hoje estamos no estado do Ceará onde os amigos JB e Regilânia nos trouxe para conhecer um pedaço da Europa idealizado no alto da Chapada do Araripe em pleno sertão cearense em Santana do Cariri na terra conhecida pela quantidade inesgotável de fósseis em excelente estado de preservação de mais de 110 milhões de anos. Também podem ser encontrados exemplares de vários países da Europa aqui na terra que é conhecida como a capital da paleontologia existe a conhecida e famosa Euroville que é uma vila de edificações construída na localidade de Araporanga e como dizem os seus visitantes a Europa está em Santana do Cariri mais precisamente em uma localidade chamada a Araporanga na Chapada do Araripe se não é toda a Europa pelo menos o cantinho dela é produzida na fazenda de José Pereira conhecido como Zé Pereira No terreno encravado ao pé dos morros tão comuns na região da Chapada se pode ver uma casa ao estilo inglês uma em estilo italiano, uma réplica grega, uma ao modo francês, um prédio copiado do famoso arquiteto catalão Antônio Galdi, um castelo fortificado português e uma ponte suíça que passa por um belo lago E antes de continuarmos conhecendo esta belíssima vila europeia nós gostaríamos de pedir gentilmente para quem não for inscrito no canal que por favor se inscreve se estiverem gostando do vídeo deixem seu like, compartilhem, comentem, ativem o sininho para os próximos vídeos do canal e venham com a gente conhecer a Euroville A cultura europeia que rendeu uma família inteira aos seus encantos passou a encantar também os caririenses e turistas de várias cidades que passam por aqui A pequena vila da família Pereira de Oliveira ficou conhecida como a Euroville O lugar é preservado por um dos irmãos proprietários, José Pereira, que há vários anos reside no local Ele ocupa a primeira casa em estilo inglês e é muito bem preservada Na Euroville podem ser encontradas desde casas em estilo italiano, inglês, suíço, grego, português até espanhol Em grande estilo, por fazer referência direta a um dos maiores gênios da arquitetura O catalão Antony Galdi E aqui também tem a Torre Eiffel, que é um dos maiores monumentos do mundo Localizada na França, em miniatura de 32 metros Ao lado do jardim, ardono e inspirado nos russos Algo que surpreende em meio a vegetação do cerrado e da caatinga A ideia não foi construir a pequena vila para visitações públicas Mas o local acabou se tornando um atrativo natural do turismo regional Zé Pereira, como é mais conhecido o ex-professor de odontologia da Universidade Federal do Ceará É também um estudioso da história regional, com seus grandes personagens como Padre Cícero Zé Pereira afirma que passou a receber os visitantes no local de braços abertos Ele se surpreende com a grande quantidade de visitantes atraídos pelo local Muito bem preservado E quem não teve a oportunidade de conhecer o Lago de Lucena, na Suíça Poderá ter aqui no Cariri a inspiração com a construção de um lago com o mesmo nome E uma ponte com mais de 15 metros com sustentação em troncos de madeira Resgatados de árvores frondosas atingidas por raios no terreno dos Pereira A área de mais de 100 hectares é uma herança dos seus pais O mais novo da família numerosa de 12 irmãos Francimar Pereira, já falecido Foi o que mais contribuiu na edificação das residências A maioria delas pouco ocupadas pela família durante o ano Ele era urbanista e foi residir na Europa nos anos 60 Morava em Paris Lá ele recebeu a família de cearense Alguns deles já chegaram a ir mais de 30 e até 40 vezes ao velho mundo A última das construções a ser edificada no local Foi a de um castelo em estilo português Teve que ser finalizado por Zé Pereira Já que nesse momento o irmão urbanista havia falecido Ele aproveitou a pedra Cariri Semelhante ao material encontrado em Portugal De acordo com Zé Pereira Foi muito difícil construir grande parte das construções Nada comuns na região Por conta da dificuldade de encontrar material e mão de obra A estética é diferente em meio a sertão E por isso mesmo chama a atenção É nesse ponto que Zé Pereira afirma Que o diferencial enriquece o imaginário Para que haja projetos que possibilitem algo relevante para a região Zé Pereira Zé Pereira já esteve várias vezes na Europa Ele é um estudioso das artes da arquitetura Além de pesquisador da história regional Quando surgiu a ideia de construir uma casa Para cada um dos irmãos nas terras da família Francimar Pereira sugeriu que cada um deles Todos eles conhecessem a Europa Escolhessem cartões postais do velho continente Que ele encarregaria de reproduzi-las Fazendo as réplicas em escala Francimar acompanhou a construção das réplicas Até a sua morte Zé Pereira diz que ele era um perfeccionista extremo E que escolheu a cor da cerâmica do prédio grego Na UTI Recuperando-se de um infarto E com a morte de Francimar Zé Pereira assumiu a responsabilidade De continuar a obra Que ele diz agora Sem uma homenagem ao irmão Durante a conversa ele fala da dificuldade De se conseguir material e mão de obra Para executar o serviço E Zé Pereira também é irmão de Iranildo Pereira Que foi ex-deputado federal do estado do Ceará E já faleceu Aqui também existe um jardim inspirado no palácio russo Um moinho de vento holandês E um teatro ao alívio Ao estilo grego Zé Pereira Zé Pereira conta Que sempre que Francimar Vinha passar férias em Araporanga Ele estimulava a Irmandade A construir a Euroville E a Euroville Já virou uma atração turística De Santando Cariri Ao lado do Museu de Paleontologia E da Veneração A menina Benigna Cardoso Esta conhecida como Marte da Castidade Um pedacinho da Europa Está bem no meio Do sertão do Ceará Mais precisamente Em Santana do Cariri A 559 quilômetros De Fortaleza A capital cearense Um professor aposentado De odontologia Da Universidade Federal do Ceará José Pereira De 74 anos Criou Com a ajuda dos irmãos A Euroville Um conjunto De casas Com estilo Arquitetônico Europeu Aqui também tem restaurante E também é pousada E área de campo E Dona Gilvanede Nos serviu um almoço Maravilhoso Estava uma delícia Além de toda a atenção E o excelente atendimento dela Dona Gilvanede É esposa De seu José Pereira Proprietário Da Euroville Nossa Ela é um amor De pessoa Nos deu Uma atenção Incrível Que nós não temos Palavras para agradecer Ela é muito gentil Ela é maravilhosa Até nos levou Para conhecer A casa dela E a lareira Dela A Euroville Fica A uma distância De 8 km Do centro De Santana do Cariri Próximo Ao distrito De Araporanga Ainda é possível Chegar até aqui Através De um município De Nova Olinda Seguindo Em direção Ao sítio Latão E aqui É cobrada Uma taxa De 10 reais Por pessoa Santana do Cariri É uma cidade Pequena e pacata Com pouco mais De 17 mil Habitantes Situada próxima A Nova Olinda E a cerca De 75 km De Juazeiro do Norte E é reconhecida Por lei Como a capital Cearense Da paleontologia E não é aquela Leira dela Régia Oxi Funciona Eu toco fogo assim Não saiu De fumaça Pra cá Tu acredita É mesmo É Aí veio Com o pessoal Vem A gente paga um fundizinho Ficar aqui sentar Tomando o vinho E o fogo Não aceso Olha Mulher incrível Você não tem nem fumaça Não tem Pois é Acho que ninguém usa Mas é porque ela é minha Ó Aí só A única coisa Que eu acho ruim Nela Olha aqui Maravilha A única coisa Que eu acho ruim Nela É porque eu tenho Que cortar os pedacinhos Bem pequenas Bem pequenas Que não cabe muito Esse galera não sabe Faz muito tempo Por que assim? Poxa 40 anos Pra cima Né amor Trouxe Meu cunhado Acho que ele trouxe Contigo mesmo Sei lá Pois é Ela ficou aí Foi tempo É quando a gente Fiz uma casa Tinha pra aqui E eu No começo Eu não queria Porque eu tinha outra Tipo aquelas Comum Grandona E aí Vou destruir Pra botar essa Meu cunhado Porque a outra Era mais larga Aqui Era aquela Que cabia um espaço Não cabia muito lento Aí ele foi desmanchar Essa aqui Fiquei danada Foi uma confusão Tão grande com ele Ficou Foi bom Muito linda É Olha só Que bom Eu já trouxe Eu sou do Juazeiro Eles são do Rio Grande do Mundo Aí eu já acho Ela é uma Eu já vim aqui Não É toda ferro fundida Isso aqui é ferro mesmo E aí você fecha Você abre Pra não sair Fumaça Né Você quer deixar assim É que você fica Bem na mesma coisinha Lá Luzinho Por ali É lindar E usar mais Na Europa Por causa do frio Lá Hoje usam Ou o aquecedor Ou quem tem lareira É toda gás De leia tem pouquíssimo De leia só tem mais Aquela que eles chamam Lareira Que botam no jardim Então assim a maioria É artificial É Mas antigamente Não tem que ter esse Mas aqui faz frio? Mulher aqui tem tempo Tem tempo Faz tanto frio Que a noite e noite Essa semana Tava um frio tão grande Que o Parna Faz frio Tem tempo aqui Até o Jutazen Není como é que pode Porque geralmente Era maio, junho e julho É Agosto E o frio que ela não aguenta Eu também estou dormindo de meia De calça de tudo Está ótimo É Nós reproduzimos aqui Muitos jardins da Europa Nós temos um lago Que é de Vincennes Na França Essa casa mesmo É uma casa vitoriana Essa casa eu moro Vitoriana A gente pode tirar uma foto Do senhor ali Depois Ela não está aberta A visitação pública Essa? Não, claro A sua casa A sua casa Aqui é a sua casa Pois olha Muito obrigado E E assim É uma satisfação Incomensurável Estar ao lado do senhor De uma pessoa Tão importante Que vai mostrar A real história Um pedacinho Da história Do nosso país Como ela tem que ser E do mundo É E se eu puder Dar as considerações finais Nós somos motociclistas Bom Eu Pessoalmente Eu quero parabenizar Vocês Por terem engajado Nesse tipo de atividade E isso me estimula Muito Porque eu tenho um filho Que pratica Esse esporte Na forma mais extrema Que é Aeromane Em que ele tem O ciclismo Tem as caminhadas Tem a natação E toda vez que ele vem pra cá E toda vez que ele vem pra cá Ele anda aí com 300 quilômetros Nesse modo Então eu não estou Fazer isso Faz uma dedicatória Uma dedicatória Do livro Que vai ser publicado Pra alguém Nesse momento Eu sei que o senhor vai Dedicar a muitas pessoas Mas nesse momento Que vem na meta do senhor Agora Eu já me comprometi Com um irmão O Rodrigo Pereira Foi deputado federal Meu irmão E faleceu Há pouco mais de dois meses E em vida Eu dediquei O livro a ele Pronto Qual é o nome do livro do senhor? Qual vai ser o nome? Já tem? Tem Tristão O herói Tristão O herói Tristão Ah, não é que ele seja triste É que o nome dele é Tristão Tristão Com um salvo de Alencar Araripe Sim Aí Juntou esse nome O herói Tristão E tem até alguns fatos curiosos Como A mulher dele Que era a Ana Que quando ele faleceu Ela mudou o nome Para Ana Triste Do Crato existe Uma pequena rua Com o nome dela Da Ana Triste E E uma rua no nome do Tristão De Alencar Triste É a searense dele? É Do Crato Do Crato Aquela chamada Rua da Vala E no Juazeiro Ela morou muito tempo Eu não sei Você requer Juazeiro? Isso Tem um bairro lá Chamado Pau Seco Eu sei Ali era a fazenda dela E era, rapaz De quem? A Bárbara de Alencar É mesmo Os filhos Eu passo por lá quase todos os dias Pois é Eu estou recolhendo Relíquias Do lugar onde eles viveram Eu já vi A Bárbara de Alencar A Bárbara de Alencar Era dona daquela área Ela recebeu por herança Por isso que ela Relecou de casal A Bárbara de Alencar Ela foi uma grande Revolucionária Revolucionária Não Essa dúvida Eu narrei um vídeo Falando sobre ela Ela que era mãe Do Cristão Gonçalo Lá Lá Próximo ao Pau Seco Tem uma propriedade Que Hoje os proprietários Moram em São Paulo Etc Os filhos Os antigos donos Faleceram já E dizem que foi doação Do Padre Cícero É possível Vou lhe dizer porquê O avô do Padre Cícero Era parente da Bárbara de Alencar E era muito rico Era dono daquelas maiores poças Dos vazeiros O Padre Cícero Que era óbvio Ele se formou Ele era pobre Ele Mas o avô era rico Então quando o avô Morreu Os bens passaram Para O Padre Cícero Por isso que ele pôde doar Muita coisa É dado já do avô dele O senhor é professor? Sou professor Aposentado Vou deixar meu telefone Historiador Eu me tornei historiador Desde o tempo Em que eu era Professor É professor de que? Eu era professor de biologia Biologia? Sou formado em odontologia Olha só E depois sou pós-graduado Em pedagogia Que coisa maravilhosa Aí saiu De uma coisa para a outra E agora historiador E escritor E aí me interessei muito Pela história de Fortaleza Porque eu sou daqui Fui para Fortaleza Criança Com oito anos de idade E aí fui vendo Aqueles casarões Aquelas casas E me interessei Hoje eu sei Um bocado de coisa São fontes Ali tem uma história Toda casa Toda arquitetura Que é antiga Que é uma coisa Que é do passado Tem alguém Que marcou Uma história É verdade Uma coisa Aliás o livro explica isso A nossa colonização Foi muito tardia O Brasil foi descoberto Em 1500 Em 1502 O Pernambuco já estava agitando Fazendo engenho Plantando cana O Ceará O Ceará Só 250 anos Depois Depois A sua exploração Aqui o Cariri Até 2007 Portanto Há 200 anos Em 1807 É que fizeram a primeira casa de alvenaria O Crato Era toda De faxina Taipa E coberta de palha A igreja Do Crato Era de palha A primeira igreja Que o Padre Cis Fez lá no Juazeiro Foi de faxina Coberta de palha Para você ver O atraso Do Ceará Da nossa região Em relação a colonização É A gente chegou Com muito atraso E pior Na mão de poucas pessoas Eu não tenho Claro que eu não sou escritor Nem sou historiador Mas eu gosto muito De conversar Muito De extrair Tem um boi Que ganharam Na época de Padre Cis E o Padre Cis Tinha umas terras Mesmo no Pau Seco E esse boi Foi para lá Era a fazenda O Padre Cis Tinha dado para lá Que eram doações Dos humedos E eram As criações Eram lá Onde ele está falando No Pau Seco Eu passo todos os dias Era uma fazenda grande E ela se liga Com aquele rio De barbalha É um rio largo Que vem lá de barbalha E entra no Joraceiro Não de trato Não 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 Qual é o rio Que vem do barbalha É um rio largo É um rio largo Não é barbio 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 Por que por isso? Era dele nascer no Echá Exu Terra de É Exu É a de Exu Terra de Luiz Gonzaga E barbalha Era no município Naquele momento Naquele momento Naquele momento Em 1817 Foram para barbalha O Brasil É uma conveniência Para Portugal E para a Espanha E para a Holanda Dizer onde foi Quem veio primeiro Sim Porque antes deles vir Já havia um tratado Do Tordesilho Que dizia Quem passava por aqui É de Portugal Quem passava por ali É da Espanha Quando eles vinham E descobriam Que o terreno Não era espanhol Ele caia fora E não dizia Que veio Para cá O holandês Da mesma forma O português Já veio chegar E vir lá E que não era deles Então Não se pode dizer Com precisão Dizer Olha Que foi Porque muitos lugares Daquilo Nem era Brasil Estava na metade Da Espanha Porque O Brasil Antes da navegação Só era metade Porque o tratado Do Tordesilho Passava uma linha Dividindo o Brasil Em duas Então quando o navio Chegava aqui No Nordeste Ele não estava chegando Em Brasil Porque aquele ali Pertensia à Espanha Essa Está aí dessa Brasil Era Rio de Janeiro Rio Grande do Sul Aquela parte de lá Nem a Amazônia Era Brasil Era Brasil Pernambuco Era parte do Nordeste Eu não tinha Nem o Nordeste Tudo era da Espanha Então o Brasil Aqui era um território Espanhol 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 Era para a gente ser Espanhol Mas graças a Deus Somos Brasileiros Vai demorar Para se transformar Para se transformar Para se transformar Até morar É A gente vai embora Porque já está Para inspirar Foi uma verdadeira aula Que eu não chego Por nós De verdade A gente passaria O resto do dia Aqui conversando Com o Senhor O mais importante Para mim Para mim Foi conhecer o Senhor Com certeza Segundo resiste Eu vou ficar guardado Eternamente Olha Hoje conhecemos Este paraíso Localizado Em Santana do Cariri No estado do Ceará E nós gostaríamos De agradecer De coração Aos amigos JB e Regilânia Que nos trouxeram Até aqui Para conhecer E a dona Gilvanneide E seu Zé Pereira Por toda atenção E a todos vocês Que assistiram Nosso vídeo Até aqui O nosso Muito obrigado Um forte abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se Deus nos permitir Fiquem com Deus E até o próximo vídeo